Música 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 Eu quero morar numa casinha feita a mão Uma floresta onde eu possa pintar o que eu quiser E andar de pé no chão Eu quero morar numa casinha feita a mão Uma floresta onde eu possa pintar o que eu quiser E andar de pé no chão Com cuidado do facão Apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais Confiar na natureza sem manchar tua beleza Com veneno e outras coisas mais E os oito cachorros pra fazer a festa Melhor que ficou assim que eu chegar Sem ócio ou moleza curtir com firmeza Aquilo que a terra me dá Quer morar numa casinha feita a mão Uma floresta onde eu possa pintar o que eu quiser Eu quero morar numa casinha feita a mão